Então, vamos lá, Pedrinho, vamos ver o que vai funcionar, bora fazer nossos exercícios aqui, a vestibular quantos são os valores inteiros de x, calma, vou acercar, respira, vamos lá. A gente tem que resolver quantos são os valores inteiros de x que satisfazem essa equação, mas ao mesmo tempo ela é dupla. Olha que legal, desse lado aqui não tem incógnito e desse lado também não tem, a gente pode resolver de uma vez, como assim? Eu vou escrever aqui embaixo, que é como eu faria na prova. Esse 5 a gente pode mandar para lá e para cá ao mesmo tempo, lembrando que vai me dar o sinal, né? Então, 10 menos 5, e do outro lado vai ficar o menos 2 menos 5, que é 5 negativo para os dois lados. Então, vamos ver se vai escrever, 10 menos 5 é 5 positivo, menos 7 negativo, beleza? E o 2 ele está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo para os dois lados, legal? Vai ficar x, 5 dividido por 2, x maior ou igual a que? Menos 7 dividido por 2. Beleza, achamos o x, que é os valores inteiros. Ah, opa, então beleza. 5 dividido por 2 é 2,5. 7 dividido por 2 é 3,5. Então, menor ou igual a x, menor. Por que a gente está fazendo isso? Porque, ó, o x tem que ser maior ou menor... Ah, tá, tem que estar entre menos 3,5 e 2,5. Então, os números inteiros, lembra que o número inteiro é 0, 1, 2, 3, 4, infinito. E para os negativos também. Menos 2, menos 3 e infinito. Vou passar um 3 ali. Vamos, professor! Foca, foca, é. É o Frank. Como é que vai funcionar? Nossa, meu nariz. Tá, então aqui, números inteiros, assim, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Entendeu o que eu fiz aqui? Porque entre menos 3 negativo e 2,5 negativo, os números inteiros são esses. O s do menos 3, pensa na reta, né? Entre menos 3,5 e 2,5, aí tem o 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2 e menos 3, beleza? Então, é isso aqui que eu tinha que fazer. Agora, a gente tem que contar quantos números inteiros dão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 números inteiros satisfazem essa inequação legal. Pega aquela carentina da hora. Opa, não precisa ter apagado, né? E dá um check para o próximo exercício. Então, bora lá, exercício número 2. Eu tô regravando essa aqui pela segunda vez, porque eu achei um detalhe aí e eu vou falar depois, mas bora lá. Ó, para que a divisão seja sempre positiva, é correto afirmar que o menor valor inteiro satisfaz essa condição, é o número que? Primeiro, eu sempre gosto, quando é assim, de ver qual... Eu sempre gosto de pegar embaixo e ser diferente de zero. Por quê? Porque se a gente achar alguma resposta de x igual a 3 quartos, opa, já tem... Já ligo o alerta, porque não pode. Porque o número, o divisor, tem que ser diferente de zero, beleza? Então, para ser diferente de zero, x tem que ser diferente de 3 quartos, beleza? Primeira coisa que eu faço é isso em qualquer questão. Tá, agora ele quer saber, ó, sempre positiva. Sempre positiva é positivo e positivo. Mas o pulo do gato onde eu achei o detalhe é, se você fizer negativo e negativo, também vai dar um resultado positivo, ó, menos 2. Vou pegar menos 4 dividido por menos 2. Isso aqui dá quanto? Dá 2 positivo. Se você pegar menos 8 dividido por menos 4, vai dar 2, vai dar positivo. Ou seja, ó, o que eu pensei? Substituir o x por menos 10. Vai dar menos 20, menos 17, dividido por, é... Agora, quando eu estou substituindo por 40, por 10, né? Menos 40, menos 3. Então, vai ficar 2 menos 37, dividido por menos 4, 43. Isso aqui vai dar um número positivo, beleza? Porque menos com menos é mais. Se você pegar menos 100, colocar o x, substituir por menos 100, também vai dar positivo. Se você substituir por menos infinito, vai dar positivo. Então, o menor valor inteiro, para mim, é o menos negativo. Agora, eu não sei se essa questão foi anulada ou não. Mas vamos só considerar que eu acho que eles ficaram o que eles fizeram. Vamos considerar que é positivo em cima e embaixo. E aí, a gente resolve parte para baixo. Porque a gente também tem que saber fazer prova no dia. Entendeu? Na hora, você não vai achar erro. Opa, isso aqui não, né? Não vai ficar certo. Porque a gente tem que saber fazer a prova. Então, o que eu faria no dia da prova? Opa, se eu achasse esse detalhe, eu ia falar, opa, mas eu ia fazer só positivo. Então, eu ia fazer o quê? 2x menos 17. Eu quero os números maiores que zeta. Então, 2x tem que ser maior que 17. O x tem que ser maior que 17, dividido por 2. Lembrando que é números inteiros. Então, o próximo número maior tem que ser... Isso aqui é a mesma coisa que 8,5. Então, o próximo número maior é 9. Ou seja, x tem que ser maior que 9. Valores inteiros. E embaixo também tem que ser positivo, certo? Então, 4x tem que ser maior... Eu vou até fazer aqui, é só trocar, né? Então, x... Não, não sei, deixa eu ver. 4x menos 3, maior que 0. 4... Não, tá certo. É só fazer... É só trocar. Ó. 3, 4. 3, 4 é a mesma coisa que 0,75. Deixa eu ir um pouquinho mais pra cá, que eu acho que eu tô na frente, né? Então, x tem que ser maior que 3 dividido por 4, que é a mesma coisa que 0,75. Então, o próximo número é o 1, 1. Beleza? Pode ser positivo. Então, ah, a gente vai pensar no 1. Não, cuidado. E pra satisfazer a parte de cima, tem que ser maior que 9. Então, independente, a gente tem que começar pelo 9. 9 é o menor número inteiro pra satisfazer essa divisão e ela continuar positiva. Pensando só positivo e positivo, tá bom? Beleza? Ou seja, 9 é primo? 9 não é primo. 9 é múltiplo de 4? Não é múltiplo de 4. É múltiplo de 8? 9. Opa, é. É divisor de 68? Não é. Nem de 82. Seria 81. Não é 63, né? Que é o resultado do 7. Então, não é. Beleza? Então, eu iria nascer. Beleza? Esse é o gabarito que eu vi lá também. Na questão, eu não sei se ela foi anulada. Mas, independente, no dia você tem que saber fazer prova. Pega aquela que tinha da hora. Mas é legal a questão, de qualquer jeito, bem conceitual. Ela é mais conceito do que conta. O Sérgio nem fez as contas. Calma. Isso aqui não é tão difícil, né? Pra você fazer. Se você tem dificuldade, me manda exercício também que eu posso te ajudar. Mas a ideia é mais conceitual, né? Como transformar isso aqui em positivo. Bem legal. E lembrar de valor inteiro. Valor inteiro são os números 0, 1, 2, 3, 4, como os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu acho que o McFirm, eu não vi nenhum. Se você também viu algum detalhe que eu não vi, deixe nos comentários e bora estudar demais. E você também que tá vendo essa questão. Já imaginou você ter uma chance da sua questão ser resolvida por mim também? Então, mande uma foto dos seus exercícios de forma legível, por favor. E eu vou fazer uma pré-seleção. E quem sabe a sua questão não aparece no próximo vídeo resolvido. Beleza? Então, bora estudar demais e compartilha! Bora estudar! Ah!